A tua mente, ela vai começar a inventar coisa. Tua mente vai começar a dizer, a estranhar a rotina, porque ela não gosta de rotina. Então, agora a gente começa a treinar a nossa mente para entrar na rotina. E uma das formas de você fazer isso é o que? O comprometimento. É você se comprometer com a tua aprovação. Então, o primeiro nível é eu quero. Ah, eu quero ser aprovado em um concurso. O segundo nível é eu escolho ser aprovado. E o terceiro nível é eu me comprometo a ser aprovado. Então, repete aí comigo. Eu me comprometo a ser aprovado. Eu me comprometo a ser aprovado. Independentemente do que aconteça. É por isso que muita gente me pergunta assim. Sai o concurso, né? Sai o concurso. O edital, por exemplo, publicou o edital do TJ Rio de Janeiro, né? Aí muita gente começa a me mandar mensagem. Alessandro, saiu o TJ do Rio de Janeiro? Você acha que dá tempo de estudar para esse concurso? Você acha que vale a pena estudar para esse concurso? Não, gente, não importa. Aí a pergunta que eu sempre faço para vocês é... A mentalidade do autodesempenho é... Você... Responde essa pergunta para mim. Você está disposto a estudar para o concurso até passar? Independentemente da aprovação. Você está disposto a estudar para o concurso até ser aprovado? Independentemente da aprovação. Porque a gente, a partir de hoje, você vai... Abre mão da aprovação. Abre mão da aprovação. Esquece a aprovação a partir de hoje. O que importa é o seu comprometimento com o seu estudo. O que importa é o seu comprometimento com o que você está fazendo hoje. Então, não importa se você vai estudar e vai acertar 90% das questões. O que importa é você estudar independentemente de acertar. Independentemente se você estiver aprendendo ou não. Independentemente se você estiver motivado ou não. Independentemente se você estiver evoluindo ou não. Continua. Continua. Tem um lema do autodesempenho que é... Seguindo em frente sempre. A gente sempre segue em frente. Independentemente do que aconteça. Eu sigo em frente. E eu tenho esse lema comigo. Quando eu tenho um objetivo, nada me para. Por quê? Porque eu vou cair, eu vou cair. Eu vou machucar, eu vou machucar. Eu vou errar, eu vou errar. Eu vou ter dias de desânimo, eu vou ter dias de desânimo. Eu vou ter falha, eu vou ter falha. Mas não importa. Eu sigo em frente. Se eu não dei conta hoje, amanhã eu vou seguir em frente. Se eu não estudei hoje, amanhã eu vou estudar. Se essa semana deu tudo errado, semana que vem vai dar tudo certo. Sabe? É a inconstância durante as semanas que vai fazendo a constância ao longo. Ao longo do teu caminho. Sacaram isso? Eu vou ter falha. 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 Eu vou ter falha.